Bom pessoal, hoje eu vou falar para você porque tem 30 ferro que não canta e vou trazer alguns motivos porque isso acontece. Outra coisa importante que nesse vídeo eu quero dizer a você que não me conhece, eu sou JH do Pássaro de Fibra, esse é o canal Pássaro de Fibra e se você caiu aqui de paraquedas e se você gostar do vídeo, você não deixe de se inscrever, compartilhar, é bom que essa informação chegue em outros amigos. Trinca-ferro, ele é um típico cantor, dificilmente você vai escutar um trinca-ferro calado. Claro que tem uma época do ano que eles ficam mais tímidos, mas eles não param de cantar, dificilmente você vai ver um passarinho chamado trinca-ferro que não tenha vontade de cantar. Todos os trinca-ferros cantam e cantam muito bem, como qualquer outro pássaro canta. O trinca-ferro também é um exímio cantor. Só que é o seguinte, pássaro não canta por programação. O que nós viemos errando é que nós tentamos programar. Por exemplo, bota a fêmea até amanhã. Aí você bota a fêmea até amanhã. Aí chega lá, você pega aquela fêmea, tira dali, o trinca-ferro sai e ganha o torneio. Não tem como, você não tem como calcular isso. Mas eu sempre estou falando com o pessoal o seguinte, o trinca-ferro ele pode deixar de cantar, porque ele está na muda, tem pássaro que sente a muda. Tem trinca-ferro que pode parar de cantar com medo do outro. Tem trinca-ferro que pode parar de cantar, porque ele estranha a casa, estranha o dono, estranha a ração, estranha a gaiola nova, estranha o voador. E quando você sente que ele para de cantar, como eu disse, tem vários motivos para ele poder ter parado de cantar. Ah, ele pode também ter ficado doente. Então, um bom passarinheiro também tem que ser observador. Prestar atenção nos movimentos. Se os movimentos estão sendo frequentes, porque tem pássaro que para de se movimentar. Então, ele se movimentava tanto, você começou a observar que esse pássaro já não se movimenta mais como estava se movimentando. Você viu que se abateu uma tristeza sobre ele. Geralmente, é assim que a gente vê, é assim que a gente compreende que um trinca-ferro ou qualquer outro pássaro, seja coleiro, seja trinca-ferro azulão, qualquer outro pássaro, você olha para o olho dele e fica fechadinho igual o de chinês. E você percebe que o movimento dessa ave diminuiu. Então, o trinca-ferro pode parar de cantar por diversos motivos. Mas um dos motivos que vão, sem dúvida, marcar sempre a vida do passarinheiro é o período de recuperação entre a muda e voltar a cantar de novo. Eu recebo essa série de perguntas no meu canal e as pessoas me falam, J.H., por que que o meu pássaro demora tanto a sair da muda? Ou melhor, por que que ele saiu da muda e não está cantando? Se você dá um banho de manhã e um banho de tarde, as penas ficam bonitas rápido. Nasce mais pena, as velhas vão ser eliminadas. Se você dá sol, o brilho vem. 15 minutos entre 6h30 e 8h30 da manhã. Você botou 15 minutos naquele solzinho, acabou. Limpou a gaiola, tirou tudo que não presta de dentro, deixou a ração, o bebedou, uma fruta ou um legume. Ali dentro, daqui uma hora, daqui meia hora, você tira. Você vai ter um trincaferro que você educou, alimentou e limpou a gaiola dele. Então, doença só se for da vontade de Deus mesmo. Só se Deus quiser que o seu pássaro fica doente. A água do bebedor. Tem trincaferro que, se a água tiver um sabor, porque a água não pode ter sabor e nem cheiro, ele não bebe. O bebedor fica intacto. Você percebe que aquela água não é boa, o passarinho não quis beber. Então, é muito importante você perceber. Talvez você trouxe o trincaferro de uma outra casa e na outra casa ele vivia com quatro, com três. E aí lá ele tinha que cantar muito, ele tinha que defender muito. Já na sua casa não, é só ele. Agora ele vai descansar, vai fazer uma muda. Se você for um bom passarinheiro, ele vai ficar bonito, diferenciado. Agora, se você for um passarinheiro, orelha seca, você vai fazer o quê? Viu que ele caiu na muda? Não está cantando? Você abandona ele. Pior coisa. E isso acontece muito, acontece demais, tá? Acontece demais. O passarinheiro que ele, às vezes, ama e às vezes odeia. Um pássaro só para de cantar se ele estiver com medo, se ele estiver se acostumando com o ambiente, se ele estiver doente, se ele sentiu que o outro está mais bem preparado do que ele. E cabe a nós, como eu disse, eu, você e quem estiver assistindo esse vídeo, entender que um pássaro, para ele se sentir pronto, para ele se sentir o melhor pássaro do mundo, você tem que deixar ele tomar confiança. E como que isso acontece? Para um trincaféu cantar, para um trincaféu ficar fogoso, é necessário você dar o espaço de liberdade para ele cantar. Deixe ele cantar. Deixe ele cantar. Não fica botando o outro para cantar com ele, não. Deixe ele cantar. Daqui a pouco você vai perceber que está demais. Entendeu? Ele vai começar a correr por cima dos três poleiros, aí você vai saber que está demais, que ele está numa velocidade ali dentro. É necessário levar ele para dar uma puxada. Dar uma puxada é pôr de longe, não é chegar e encostar logo de cara. Você viu que ele respondeu? Amanhã você volta, ou semana que vem você volta, não vai ter problema nenhum você chegar mais perto. Um trincaféu só para de cantar. Se a mexida for ruim, se o cara não tiver experiência, se ele não tiver sabor de mel, se ele não tiver entendimento, se ele não tiver a capacidade de ver o que o pássaro precisa. Ah, o bicho precisa de alimentação. Compra pior que tem. Ah, o bicho precisa de uma gaiola boa. Ah, eu comprei a do vizinho, estou desempregado. Ninguém quer saber da sua vida particular. Nós estamos falando de passarinho e da melhora dele, meu filho. Nós estamos falando da questão que muitos não cantam. Não é porque não querem cantar. São cantores por naturalidade. Nascem para isso. Mas se estiver triste, se estiver na gaiola ruim, se estiver vivendo uma vida infeliz, mais do que estar preso, sem dúvida, meu amigo, seu trincaféu precisa de mais. E você precisa observar isso. Cuide melhor do seu trincaféu. Faça a diferença. É daí que vai surgir um novo campeão. Paciência a todos. Paciência a todos.